Tico Mineiro vem para o gramado para botar em campo toda a história, toda a tradição deste clássico e mais um confronto importante deste Campeonato Brasileiro Apeta o árbitro, tem bola rolando na Arena Corinthians Campeonato Brasileiro, esta é a partida de número 4 desta rodada Está aí o Avelar buscando o lançamento para o Romero na grande área, ele bateu cruzado A bola passou na frente do gol Aqui tem espaço para avançar, até para bater A bola carimbou ali no meio do caminho Bom toque do Zé Welleson para a chegada do Emerson Na dividida com o Danilo Avelar Gabriel se manda lá para a direita, o Pedrinho traz por dentro Faz o lançamento na área em direção ao Roger Léo Silva tirou, olha o Fábio Santos Meteu o chapéu ali no Gabriel, só que na sequência o Pedrinho o recuperou Foi para cima da marcação, chegou a Dilson na cobertura Tenta achar o Roger lá na frente Não pega o Maidano também não Pedrinho, trouxe para o pé esquerdo Vem a batida, ela trove GOOOOOOOL Do Corinthians Pedrinho Na marca de 19 minutos O Corinthians abre o placar E que azar deu o Vitor 1 a 0 Ricardinho O Cazares é quem vem para a cobrança Ele pega muito bem na bola Olha o desvio, a bola bateu, rebateu Tira de cabeça, o árbitro já está dando pênalti O árbitro deu pênalti para o Atlético Mineiro Pênalti para o Atlético Mineiro Toque de mão de algum jogador ali A marcação do Wagner do Nascimento Magalhães Lá vem Fábio Santos Com direita paradinha Perde esquerda na bola Batida Tô de calcanhar Fábio Santos Bola cruzada Ricardo Oliveira não pega Bola sobra aqui do outro lado De novo com o Cazares Você está revendo de novo com o Fábio Santos Ricardo Oliveira atenta ali Mas não acha a bola Cravamos 15 minutos do intervalo Que balança Bola rolando Luan Olha o Emerson passando lá na ponta Luan vai arriscar o tiro direto A bola desviou É escanteio para um Atlético Mineiro Minha defensiva bem longe da área Lá vem o cruzamento Passou pelo Léo Santos Passou pelo Marlon Chegou o Ralf Bateu cruzado Bola passou por todo mundo Romero Rebate no meio da grande área O Zé Welleson Aí a tentativa Aí para o Fábio Santos Foi para cima do Mantuan O juiz pediu foto O juizão olhou e falou Segue o jogo Aí na sequência Fábio Santos que foi na bola Zé Welleson A bola passa Traspando a trava esquerda Quase Quase a chegada do Atlético E o casal Esse casal que está aí gritando com a torcida do Corinthians Casou hoje É a lua de mel A lua de mel é aqui Vocês viram o Corinthians e Atlético Mineiro O que faz O Romero faz a finta Abriu espaço Vem a batida A bola subiu E foi embora Fábio Santos vai passar aqui na ponta Tiara prendeu Rolou para ele Lá vem cruzamento na grande área Ricardo Oliveira A bola desvia Na trave Vai para fora A gente vê a condição dele Olha o lançamento do Pedrinho A chegada lá do Avelar Tocou por dentro Ela passou por todo mundo Mantuan Tentou cruzar de novo na área Tira de cabeça o Luan Mete a bola para fora Mas perdendo a chance de encostar No próprio Atlético Que é o Sosk Tentativa de longe Do Cazares Lá vem a bola alta Lá no meio da grande área O toque de cabeça do Léo Santos Pessoal Eu acabei de passar aqui De 60 mil reais em vendas esse mês Trabalhando 100% online Se você tem o desejo de trabalhar em casa